8 horas e 19 minutos dos estúdios conosco, já está ele, Roger Cunha, bom dia. Um suspense. Bom dia, Helder, bom dia você ouvinte e telespectador que está nesta sexta-feira aqui nos acompanhando para ficar muito bem informado. É isso, Roger Cunha, e hoje vamos trazer um assunto interessante. O dono do antigo Twitter, o X, ele quer fazer uma universidade, é isso? Exatamente, o Elon Musk quer abrir a Universidade Musk. A Universidade Musk. A Universidade Musk, o bilionário quer abrir uma instituição de ensino lá no Texas. O bilionário, o dono do Tesla e outras empresas, quer contribuir com 100 milhões, cerca de 491,6 milhões de reais, para construir primeiro escolas primárias e secundárias e depois abrir uma universidade dedicada à educação nos mais altos níveis. O documento indica que a universidade vai oferecer instrução com corpo docente experiente em disciplinas como matemática, ciência, engenharia e física, além de experiências de aprendizagem e prática. A instituição ainda precisa de credenciamento pela Associação Sul de Faculdades e Comissão de Escolas de Faculdades dos Estados Unidos. Mas ainda não tem previsão de data para se fazer ainda? Ele quer abrir em 2024 essas escolas primárias e depois ele vai abrir essa instituição de ensino superior. Ah, entendi. Então ele vai fazer uma coisa passo a passo. Primeiro, abertura de escolas, depois da regularização das escolas, tudo certinho. Aí lá no futuro ele quer fazer também cursos superiores. Mas isso visando dinheiro? Com certeza, né? Impressário, Roger? Com certeza. A educação que não vai ser, né? É, rapaz. A educação ela é o produto. Isso. Talvez seja um segundo plano da educação. Mas primeiro ele quer principalmente investimento e principalmente investir nessa tecnologia, né? É, porque se a gente for levar em consideração o aplicativo X, ele caiu bastante o valor dele. E ainda está caindo. Do tempo em que ele comprou para agora, o aplicativo se desvalorizou bastante. E aí, como qualquer outro empresário, ele vai buscando outros negócios, outras coisas com que ele investir com o seu dinheiro. Exatamente. A gente espera que essa universidade e essas instituições de ensino do Musk tenham professores qualificados, competentes e que possam contribuir para o desenvolvimento dos Estados Unidos e do Brasil. E do mundo e todo o que é... É verdade. Agora...